Olá, no vídeo de hoje nós iremos ver como se usa uma impressora na Itália. Impressora em italiano a gente diz stampante 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 Então eu fiz uns print screens aqui que eu estava imprimindo no meu computador e vou mostrar para você os termos que aparecem durante a impressão de um documento. Stampa é o ato de imprimir. Quando a gente vai apertar no botãozinho que está escrito imprimir, em italiano está escrito stampa Não stampare, não stampante Simplesmente stampa Una pagina, que seria uma página apenas para imprimir Destinazione Destinazione é destinação e também pode ser usado quando a gente está viajando no âmbito turístico Destinação Destinazione Salva come PDF Salva é salvar Do verbo salvar, hein? Como é como, bem parecido com o português Salva como PDF Salva como PDF O meu computador tem essa opção no lugar de imprimir eu também posso salvar como um arquivo em PDF que neste caso foi o que eu fiz Mas os comandos são bem iguais de quando eu vou imprimir Página é o plural de página Página são páginas Página é página Você lembra que no plural, quando o substantivo ou o adjetivo terminam com a letra A eles passam a terminar com a letra E Tutti significa todos Vocês viram que aí parece que não está encaixando muito bem? Página é no feminino Página, página Quando a gente vai dizer todas as páginas não está escrito TUTTE LE PÁGINE TUTTE com a letra E Mas TUTTE com a letra I Isso seria masculino Layout, que é igual no português Verticale Verticale é na vertical É aquele que fica assim, compridinho Outre impostazione Outre são outras Outra no singular Outre no plural Também feminino Impostazione Impostazione também está no plural O singular seria impostazione Você viu que impostazione termina com a letra E e está no singular? Quando a palavra termina com a letra E no singular No plural, ela vai passar a terminar com a letra I Como? Em impostazione Outre impostazione significa outras configurações Impostazione é configuração Impostazione é configurações Salva, do verbo salvar, como a gente já viu antes E anula Anula significa anular Cancelar Desistir, quando a gente não quer prosseguir Em vez de salvar, a gente pode anular Agora eu abri aqui a binha onde diz PAGINE E continua sempre no masculino Ao invés de TUTTE Está escrito PERSONALIZATE PERSONALIZATE significa personalizados Onde eu vou poder escolher quais as páginas que eu quero imprimir Em vez TUTTE seriam todas as páginas do arquivo O layout pode ser, como a gente viu Verticale ou horizontale Verticale, vertical E horizontale, horizontal Muito parecido com o português Não tem como a gente errar Agora abrindo a binha Outre impostazione Outras configurações A gente encontra uma série de comandos Que nós podemos alterar Como formato carta Formato carta Carta, a gente sabe que significa papel em italiano Formato carta é o formato do papel Por exemplo, A4 Formato carta Formato A2 Existem vários formatos Iguais no português PAGINE PER FOLHO PAGINE PER FOLHO Folho é a folha Cada papel, cada folha de papel que vai sair da impressora Quantas páginas do documento nós queremos imprimir em cada folha que vai ser impressa Neste caso eu quero uma página do documento para cada folha impressa Se eu selecionar dois, a folha impressa vai ser dividida no meio E eu vou ter, de um lado a folha 1, do outro lado a folha 2 o documento Eu vou utilizar metade da quantidade de papel que eu utilizaria Imprimindo uma folha do arquivo em cada folha do papel MARGINE MARGINE são margens No singular seria MARGINE PREDEFINITO PREDEFINITO significa PREDEFINITO É a medida normal utilizada na maioria das vezes ESCALA Falta o Ezinho aí para fazer ESCALA do português E você presta muita atenção quando for pronunciar palavras em italiano que começam com a letra S Para não acrescentar a letra E ou a letra I na sua pronúncia Você pronuncia SCALA Treina isso várias vezes por dia até você conseguir eliminar a letra E e a letra I do início das palavras SCALA SCOLA STAMPANTE OPTIONE OPTIONE significa OPÇÕES No plural outra vez No singular seria OPTIONE OPTIONE significa OPÇÃO OPTIONE significa OPÇÕES INTESTACIONE 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 é o cabeçalho É aquela parte que tem no início da página Pode ser a informação do site que a gente imprimiu Pode ser a data PIEDE PÁGINA PIEDE PÁGINA é o pé da página Aquela partezinha embaixo da página Que também pode ser o site que a gente imprimiu A data Página 1 e 2 A numeração das páginas INTESTACIONE e PIEDE DE PÁGINA INTESTACIONE no plural INTESTACIONE no singular GRÁFICA É que nem no português Gráfica se tem algum desenho no fundo da página Agora vamos abrir a abinha correspondente a MARGINE MARGENS As margens além de PREDEFINITO Que significa PREDEFINITO Também podem ser NESSUNO NESSUNO seria sem nenhuma margem Nenhuma NENHUM NADA Sem margem MÍNIMI MÍNIMI seria margens mínimas O mínimo de margem E outra vez a gente vê a palavra PERSONALIZATE Que seria para personalizar Quanto a gente quer de margem Espero ter te ajudado A se sentir mais seguro Se você precisar usar um computador Para imprimir um arquivo E se o computador estiver Configurado em língua italiana Se esse vídeo foi importante para você Deixe o gostei aqui embaixo Para eu saber Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Para ser notificado Quando eu publicar novos vídeos Te espero lá no Telegram Para resolver exercícios Da língua italiana E no blog ROMALURIA Com mais materiais didáticos Que não posso compartilhar Aqui no YouTube E se você está gostando De aprender italiano POM A escola de italiano para brasileiros E quiser receber mais vídeos Como esse Basta fazer uma doação livre Lá no Paypal Que você estará concorrendo A uma aula de conversação gratuita Ou então fazer suas compras No Magazine Cristiane FB Porque a comissão das vendas É investida Em tudo aquilo que está por trás De um canal no YouTube Que seja a filmadora Que seja o microfone Que seja o computador A internet Além de todos os gastos Com o blog De manutenção E da participação De italianos nativos Que não apareceram Até hoje aqui nos vídeos Mas que sempre Estão ajudando No fornecimento De materiais Exclusivos E confiáveis Para nós aprendermos A falar italiano Do jeito certinho Te agradeço Por ter assistido O vídeo até agora Peço a sua colaboração Para me ajudar A compartilhar este vídeo Com os seus amigos Para que eles também Possam ter a oportunidade De aprender A língua italiana De forma gratuita Te deixo um super abraço Te desejo bons estudos E até amanhã Às 11 horas Aqui no canal Tchau